E aí jovens, firmeza! Começando aqui mais um vídeo no canal Asgard Games, jogo que eu trago para fazer no review aqui é First at Frontier, um jogo de gerenciamento de base, que é muito interessante, já tinha oportunidade de jogar um pouquinho, ele está em acesso antecipado, não tem uma data prevista para o lançamento completo do jogo, mas o jogo está bem legal já. E está tendo atualização com frequência, já estou com ele há um tempinho, já joguei um bom tempo dele, achei bacaninha, mas vamos começar aqui o novo game e vocês decidem aí se vocês acham o jogo bacana ou não. Então, tem aqui o nível de figura inicial, vamos no nível normal, deixa eu ver, dá para você escolher o tamanho do mapa ou o tamanho da cidade, vou colocar o nome da cidade com Asgard Games e vamos lá, então modo pacifista que não vem inimigo atacar você. A vida pode ser difícil em qualquer lugar, como está traduzido, vocês podem ler. O que a gente sabe bem? ever-improving. Quando nossas plantas falavam, a classe governante ainda coletaria a mesma parte, deixando nossos filhos de morrer. E se nós tínhamos qualquer coisa para o nome, o taxa de um homem apareceria, pedindo o reino. Os nobres hidiam por trás da segurança de suas paredes e não fizeram nada quando os raízes pilhavam os esforços da cidade. E assim, alguns de nós decidimos que era hora de sair, que preferíamos tomar nossas chances na terra, procurando a promissão de uma nova terra do que morrer à morte em nossa casa. A jornada não foi fácil, mas perdemos muitos por meio. Mas esta terra incómoda, incómoda, nos oferece a esperança de um novo começo, como os mestres de nosso próprio destino. A música é boa! Essas músicas com o mais violino, me lembram muito os jogos antigos, os jogos da época do Playstation, tipo Final Fantasy, Chrono Cross. Basicamente, a história do game, são fazendeiros que viviam num reino e fugiram de lá porque estavam sendo cobrados muitos impostos, eles estavam ficando, mesmo quando eles não tinham uma coleta boa e estavam morrendo de fome, ainda os... as pessoas do Alto Clare ainda lá e pegavam o dinheiro deles e eles iam morrendo aos poucos. Eles decidiram fugir para longe e montar a sua própria cidade. E aí que entra a gente, a gente vai controlar essa cidade. treinamos a patrulha, de patrulhar a área ao redor. Análise a área com... analise a área que os seus aldeões exploraram e escolha um local promissor para construir seu centro da cidade. É importante escolher um local que seja próximo dos recursos que você precisará para construir uma colônia de sucesso. as coisas como argilha, minério de ferro e fontes de comida em potencial. Fontes de comida em potencial. Então vamos lá, a gente vai ter que fazer a primeira parte da cidade aqui, né? Ah, nós estávamos perto de um rio aqui, nós estamos jogando e não estávamos tão perto, não. Acho que é legal ficar perto assim, de costas para o rio, né? Pode ser a casa principal bem perto. Interessante. E... Começaram a construção, está todo mundo no meio... Adelio, eu estou feliz, está todo mundo infeliz, né? mas por enquanto não tem muito o que fazer. O jogo vai ensinar a gente a... a fazer o resto das coisas, né? Cortar madeira. Eles já estão cortando automaticamente as madeiras lá. A gente tem esse lugar aqui que é provisório para a gente guardar... guardar os materiais. Que legal, eles trocam de roupa quando começa a chover. Falta de moradinho e tem pouca lenha. bom, está faltando lenha aqui. Ah... Deixa eu ver... Isso aqui. Mandar eles colherem dessa área. É meio... Diferente de outros jogos, assim, normalmente você vai lá e diz uma área onde eles vão colher, né? Direto, assim, né? Tipo, um bosquezinho, aí eles vão lá e começam a cortar a árvore, cortar pedra, tal. Tem uma jazinha de pedra. Acaba um pouquinho mais livre, né? Você vai lá e só diz o que você... Quais exatamente você vai priorizar, né? Para... Para farmar. Para algumas coisas. Não está aparecendo no tutorial, porque como eu já joguei antes, aí eu acho que não vai aparecer mais. É... Então, uma coisa bacana desse jogo, você tem como você ver aqui. Eu apertei G. É... Você consegue ver a atratividade local. Mas você quer mais para quando você tiver uma construção mesmo, né? A atratividade aqui está meio mediana. Aí tem o outro que é com I, que é o lugar que tem mais água, né? Então, assim, perto do rio tem mais água aqui em si, né? Nos terrenos. e aqui um pouco mais longe tem menos. Aí vai ter umas áreas que tem mais, menos e tal, né? É... Provavelmente vai ser as áreas que... Tipo, você colocar um poço em si vai ser a área onde vai ter mais... O poço vai conseguir extrair mais água, né? Aí tem o F. que demonstra a fertilidade. Basicamente, elas são áreas perteíces onde você pode ir lá e criar um... Fazer uma fazenda, né? Por exemplo, aqui eu poderia fazer uma fazenda. Mas não sei se é muito legal ter a fazenda aqui tão perto. A gente pode ver. Pode até acabar fazendo. A gente pode até acabar fazendo a fazenda, né? Porque senão o outro lugar perto é esse aqui, né? Não que os outros lugares serão ruim, né? Mas aqui a gente ganha bônus. Tá. Por enquanto estamos construindo as coisas. A gente vai ter que... Já vai precisar... Já vai precisar criar as casas, né? Bom, isso aqui é cemitério. Abrigo. Onde a gente vai fazer o abrigo? Se eu tava pensando fazer a... Fazendo aqui. Acho que esse lugar aqui que eu tô tirando, né? Tô tirando... Tirando o recurso em si. Você já tá vendo um bom lugar. Fazer todos eles virados aqui na direção da cidade ou... Ah, eu vou fazer tudo mirado pra baixo. Acho que vai ficar bacana, assim. Fazer bloquinhos de três casas. Eles, tipo... Se tiver uma casa do lado da outra eles conseguem... Mesmo se tiver uma construção eles conseguem passar pelas construções, né? Então, necessariamente você tem que deixar um espaço e tal. Mas... Como a gente vai precisar de ruas também Eu vou deixar um espacinho. Já vou mandar eles construírem ruas. Não. Construir ruas... Não, não quero construir serralheria. Na verdade, nem lembro se o nome... Cortador de lenha. Mais pessoas estão esperando para juntar a sua colônia. Comime o abastecimento de comida para quatro meses e seis casas. Já fiz as seis casas. Aí o abastecimento de comida é interessante que você contabilize aqui pelos meses que você tem de alimento, né? Eu vou colocar Vamos lá. Esse cortador de lenha ele não tem uma atratividade tão grande. Então, seria bom a gente criar meio que um lugar onde vai ter todas essas... Como posso dizer? Esses lugares de trabalho talvez. Acho que ele pode dizer assim. Um pouco mais longe da cidade, né? Como é que vai ter as ruas? Vamos colocar aqui. Para cá. Acho que aqui é bom. Na verdade, eu estava pensando em deixar até um pouco mais de espaço. Deixa eu ver. tem um de espaço. Dois, três, quatro. Não sei. Eu acho que eu vou deixar aqui mesmo. Depois a gente consegue mover também a estrutura. E eu já vou fazer uma estrada aqui também. Não é uma coisa mais importante aqui para a gente fazer, mas... você pode mandar realocar, a construção também. Essa é uma parte interessante. Vou fazer exatamente o que eu estou fazendo. Nossa, que ainda não foi construída. Eu posso mandar construída de novo. um... Tchau, 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 tchau. Maravilha, bom que aí já fica certinho aqui, a gente consegue fazer uma rua mais da hora. Só precisa de poder humano ali, né, de capacidade humana pra mover, né, mas não precisa de mais material pra fazer isso. Falta moradia. Pô, não, peraí, eu coloquei no mesmo lugar, sério? Não sei se eles terminam de mover. Tipo, deve ser mó da hora, né, eles recebendo a ordem de mover pro mesmo lugar que tava. Pô, não, eu tô viajando aqui. Assim, o que eu quero fazer é meter uma rua aqui, né. Aí, essa pessoa aqui já tá, já tá mentendo aqui a... A criação de lenha, né. Depois dá pra gente colocar mais pessoas ali pra trabalhar. Vou ver se tá certo agora. É, errada, a gente tá movendo de novo. Aí, tem outra coisa importante que são as cabanas dos coletores. As cabanas dos coletores são extremamente importantes. Vou deixar eles rolando ali. O Deon foi atacado. A gente não tem caçador ainda. Quase morreu. Tá. Bom, lá tem a cabana do caçador. Fazer duas. Sete pessoas chegando na sua vila. Elas planejam imigrar. Elas querem aceitá-las ou mandá-las embora? Querem aceitá-las. A gente vai ter mais outra construção. As construções vão desblocando enquanto a gente vai avançando, né. As próprias construções vão desblocando com o passar do tempo. Uma barraca de colhedor. Isso aqui é já colhedor de frutas. Tem que ser pra apontá-las pra baixo aqui. Eu acho que eu não precisava. Deixa eu terminar de construir aqui. O mercado movimentado ajudaria a gerar ouro e atrair novos colonos para a nossa cidade. Em crescimento, o mercado abastece casas e gera ouro com base no número de casas em sua área de trabalho. Maravilha. O que eu vou fazer? Eu vou construir um mercado aqui no meio. Vamos lá. E vou colocar a barraca do colhedor aqui. A do caçador, o legal é que a gente pode colocar a barraca do caçador em qualquer lugar. Mas o lugar onde eles vão efetivamente caçar, a gente define. Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos lá. 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 Outra. coisa que é extremamente importante, ainda melhor porque a gente está no frio, é o lugar para guardar itens, que eu já estava esquecendo. Pronto. Isso aqui é importante. O defumador. É um lugar com pouca atratividade. Vou colocar tão perto desse outro, vou fazer assim, fazer a estrada, porque a gente não tem muita visão aqui das coisas, da distância, porque tem muita coisa, muita informação. Destruído por uma estrada. Só deixar esse aqui, a área vai ficando muito ruim. Quer se defumar duro? Basicamente as carnes que passam o tempo elas apodrecem, se você defumar elas, elas duram mais. Isso é um objeto de preservar alimentos. Você chega aqui, dá uma olhadinha, você vai ver que tem, ó, tô com esse 2, do lado esquerdo, significa os meses de alimento que eu tenho no armazém público. Há meses de alimentos perdidos por deterioração nos próximos 12 meses. Então, tipo, tá falando que os alimentos que eu tenho aqui nos próximos 12 meses vão, pelo menos eu vou perder 2 meses de alimentos. Agora, se eu conservar eles, aí não. Se eu deixar eles defumados e tal, aí não. Temos uma barraca do pescador agora. Cada uma das casas e tal, tem um pequeno armazém, é interessante isso. Enquanto, quero ter bastante gente aqui, todas as construções elas podem ser evoluídas também, mas só que os requisitos são bem altos para você evoluir essas construções. Vamos lá. Vamos matar mais uma área ali. Só que os alimentos estão baixos, tô achando que os caçadores não estão conseguindo fazer nada. Ah, tem os animais ali. Caçadores não encontraram nada por algum tempo. Essa área aqui, ela tá boa, a outra tá meio ruim. Lá eu pensava se precisava fazer um poço aqui, mas acho que a gente não vai precisar fazer poço aqui não, porque a gente tá perto da água. Acho que eles gostavam de pegar a água de lá. Vamos lá. A outra vez que eu fiz, o mapa não tinha rio perto, então tinha que fazer poços. A gente não vai precisar disso. Vamos lá. 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 Já estão reclamando de falta de água. Bom, eles estão levando água do rio, eu vim pegando ali. Talvez, talvez seria uma boa gente construir um poço próximo a outro depósito e o porão. O depósito, grande estrutura que armazena, usado para armazenar todos os tipos de item e tem o porão, estrutura parcialmente subterrânea usada para armazenar alimentos em uma temperatura segura, reduzindo o índice de deterioração. Fazer um ar. Vamos lá. A gente vai fazer parte d'água. Um espacinho aqui. A área que eu vou fazer, como estão reclamando desse poço, vamos colocar um poço aqui, né, hein, Não necessariamente a gente precisa colocar em um lugar extremamente com muita água no solo Porque aqui a gente está perto da água de qualquer jeito Então, acho que seria bom a gente deixar Deixar aqui na meiuca Predador avistado Os caçadores já vierem e mataram ele Já estou com uma quantidade de alimento bem alta Oito meses de alimento Ah, deixa eu ver Os caçadores não encontraram nada Bom, aqui tem Está meio longe, mas Pelo menos tem alguma coisa Pô, agora não tem água Aí é preguiça mesmo Vocês não pegaram água aqui É preguiça O armazém como está O armazém já está cheio de pedra Tronco Os aldeiros já chegaram O depósito ainda não tem nada Falando de pesca, já pegou itens produzidos no ano passado 210 peixes Já tem peixe defumado Carne defumada Não, é peixe normal, né? Peixe defumado ainda não tem Ele tem que construir o parsemônia Senão acontece que nem quando eu estava fazendo Jogado em off Por exemplo, a gente ficava sem madeira Com uma frequência extremamente alta Ah, isso aqui dá para a gente fazer tablas Curtume Curtume é legal para fazer casaco Isso aqui é interessante a gente ter Mas eles ficam cortando pele Aí sai sanga Um monte de coisa Então é bom você colocar no... Meio afastado Tipo, a atratividade disso aqui é extremamente baixa Essa rua aqui, esse espaço aqui é menor do que os outros Então eu vou colocar atrás Vou preparar aqui para fazer a fazenda A fazenda a gente consegue produzir não só alimento, mas... Pô, isso aqui está com uma estrada ou não está com uma estrada? Está com uma estrada, né? Olha, ele vai juntando água o poço inteiro Então tipo, as pessoas pegam água e ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo Quanto mais a cidade vai aumentando Esses poços aí vão ser cada vez mais necessitados, né? Você tem que acabar colocando eles em lugares que tem mais água Tá, isso aqui está de boa Está pegando comida De uma forma geral a gente está pegando bastante comida Esse cara aqui... É, está tentando encontrar alguma coisa ainda Cadê os caçadores para matar esse cara? Ele vai morrer O novo Adeão nasceu e o outro Adeão aparentemente quase morreu Ou vai morrer já já Pô, sai e ferrou Porque assim não tem muito o que fazer Olha, como é uma pessoa Meu, os bichos aqui estão... Ferido em combate Participantes de combate, os Adeões podem sofrer ferimentos letais Se ficarem sem tratamento, eles sucumbirão aos ferimentos Para correr um Adeão, ferido em combate, você precisa de uma casa de curandeiro Com o curandeiro empregado Se o curandeiro estiver disponível, os Adeões levarão qualquer Adeão ferido Automaticamente para a casa do curandeiro, para o tratamento Pô, mas aí eu não tenho Essa casa de curandeiro, eu acho Tratador de lenha, serraleria Cortume Cortume eu já criei, né? A serraleria é tão odiada assim, cara? Vou colocar perto dessa outra aqui também Já não gosto disso, vou juntar com outra que ninguém gosta também Fazendo a manteiga, defumador Ouro Não tem um ouro para fazer isso Aldeões mortos, muitos Aldeões mortos Pô, ninguém está atacando? Pô, maravilha, finalmente, né? Aldeão morreu devido aos seus ferimentos Aldeão foi morto por predadores Dois mortos Que maravilha, hein? É... Aí tem outro esquema, né? Vou precisar construir um cemitério Senão vai gerar doenças Aí o cemitério já também é outra coisa que ninguém gosta, né? Olha perto do mar aqui §§ §§ §§ §§ §§ §§ Tchau. Cuida dos seus mortos. Aldeões mortos deixados para apodrecer atrairão vermes e doenças. Escolha uma área para ser usada como cemitério para enterrar os mortos e manter os aldeões felizes e saudáveis. Bom, eu já me adiantei. Já vou, né, entregar os materiais necessários para fazer essa torre, mas vai ficar faltando ouro, que a gente precisa do mercado. Essa é a gente que a gente já pegou tudo. Não vou colocar muitas pessoas aqui, senão já vai acabar a madeira, mas... Pessoas para fazer roupa eu vou colocar uma boa quantidade. Vai ter menos pessoas ficando doentes. Tem uma coisa interessante também, né, tipo, uma é que o... Tipo, umas crianças recém-nascidas, obviamente, ela não vai trabalhar, mas ela consome comida e tudo mais. E elas viram, como posso dizer, pessoas mais... Viram adolescentes e depois adultos com uma velocidade meio rápida. Acho que demora um ano para virar adolescente e um ano para virar adulto, sabe? Então, assim, eu tenho seis adolescentes e duas crianças. No fim das contas, eu só tenho 17 adultos trabalhando. Então, precisa de ter mais gente na cidade. Bom, enterraram o povo. Duas lápis. Bom, só está faltando ouro. Tem uma coisa também, né, que quando você tem esses serviços da cidade, você tem que pagar ouro. Serviços meio gerais da cidade, você tem que... Porque, assim, na cidade tem um dono da cidade, o líder e tal, aí ele pede tributo para os moradores. Ele pede pedindo tributo. Com esse tributo ele usa para melhorar a proteção da cidade. É basicamente a sociedade que a gente vive hoje, né? Ele dá tributo para o Estado, para o Estado, em tese, nos prover com serviços essenciais. Mas, na maior parte das vezes, isso não acontece, né? O Estado é totalmente ineficiente. Mas, essa é a intenção, né? Tem bastante coisa armazenada, bastante coisa defumada. Vou gerar esses caras que trabalham defumando. Nem sei onde era, acho que é esse aqui. Esse aqui só é um. São dos mais importantes, porque eles preservam a comida, né? Não adianta nada você pegar a comida e você não preservar elas. Bom, por enquanto, eles só estão acumulando aqui recursos. Vou deixar acumular um pouquinho. Acho que já deve ter liberado alguma coisa. Ó, já temos cercas. Três, ó, deus migraros. Maravilha. Defesa nada, recursos... Campo de compostagem. Loja de cestos, casa do flecheiro. Loja do sapateiro. Essas aqui são todas coisas importantes. Mas eu quero o... Mercado, que não apareceu ainda. Nem lembro de que fica. Mercado. Mercado. Uma construção de materiais domésticos são armazenados por um merceiro. Distribuído para as casas. Economizando o tempo dos aldeões e trabalhadores. Mercados também geram receita. Fiscal ou aumentam a atratividade das casas próximas. A intenção é o quê, né? Deixar ele bem no meio aqui. Talvez eu ainda vou deixar uma outra construção próxima. Uma construção próxima. Aí ela vai começar a já gerar dinheiro pra gente, né? Não precisa uma vez por ano que ela gera, mas é uma boa coisa assim. Dá pra fazer item de decoração. Eu não cheguei a usar uma betula. Uma betula. Aparentemente uma betula. Precisa muito ouro. Ouro também. Ouro. Tudo isso aqui precisa de ouro. O certo é que a gente deveria, na hora que estivesse construindo, deixar-se espaço ainda. Para construir essas decorações. Mas aí é um plano de desenvolvimento aí muito grande pra mim. Esse cara eu tinha colocado ele num lugar nada a ver. Por tu me posso marchar ele. Bom, já foi produzido uma bela quantidade de roupas. Ah, agora eu preciso de mais madeira também. Tá provisoriamente aqui a quantidade. Você consegue gerir as pessoas da cidade também por aqui, né? De uma forma mais geral. Ah, tá comendo escolhedor. Ah, morreu, né? Só por esse motivo. Chegou mais gente pra cidade. Maravilha. Eu pretendo fazer. Eu pretendo colocar essas casas aqui. Aí colocar mais casas aqui em volta, né? Do mercado. Não compensa muito colocar outra coisa, né? Vai aumentar a atratividade daqui. O pessoal também vai ser provido pelo mercado, né? De uma forma geral. Quando eu estava jogando a primeira vez, em nenhum momento veio pessoas pra cidade enquanto eu não tinha moradia. Então, eu acho que é uma coisa que acaba dependendo da outra. Você tem que ter moradia pra você atrair pessoas. O começo, beleza, né? Que você tá sem moradia, mas acho que depois não tem jeito. Ficou me torto essa rua, hein? Até a rua você pode melhorar. Mas aí vai precisar de material, né? Por enquanto ela não tá precisando de material. Pra melhorar a casa também. Deixa eu ver o que a gente precisa pra melhorar. Ah, só precisa de madeira. De madeira de tábua. Porque é bastante gente pra trabalhar nisso. Construíram a torre? Construíram a torre. Já tem alguém de guarda ali. Então, a próxima vez, se vier alguém atacar aí, pelo menos essa torre vai proteger alguma coisa. Esse lado tem os caçadores, então eu acho que tem menos chance de vir. Aqui é um lugar que tem bastante gente, também eu acho difícil, pelo menos por enquanto. Mas aí a gente vai ter que fazer a fazenda. Porque se eu fizer a fazenda de qualquer jeito, ela vai ficar num lugar que... Ah, não olhamos os botões. G, H, I... Não, G, I... Ah, eu queria ver as áreas aí, que eu não lembro. Ah, defini ponto de exploração. Deixa eu ver isso aqui. As pessoas começaram a olhar aqui a área, né? Basicamente, minha cidade pode vir pelo menos por enquanto até aqui. Quando a gente vai conseguir fazer muros, os muros decentes. O quanto eu vou deixar assim. Dá pra fazer cerca também, mas cerca é... De boa demais. Aí, pelo menos o casador tentou matar ele. Caramba, esses lobos daqui tão foda. Na outra vez que eu joguei lá, nenhuma vez eles conseguiam matar. Caramba, esse lugar tá muito desgraçado. Fazer assim, né? Vou usar esses caras pra... Passar aqui. Você tá vindo até o urso, com certeza tem mais por aqui, né? Tá. Tem uma construção, que é uma construção de... Que tava até habilitada aqui. Que é pra sapatos. Eu não lembro se sapato aumentava algum status. Sapateiros usam coro pra fazer sapatos que permitem que os aldeões andem mais depressa e evitem as lesões enquanto trabalham. Olha aí. É isso aí que a gente tá precisando. Não tão conseguindo correr do... Vou reduzir mais aí. E aí... E aí... Defumadouro... Cortiços... Tá, acho que pode ficar aí mesmo. Bom, pelo menos a gente tá... A gente tá produzindo aldeões em uma velocidade... Na mesma velocidade que a gente tá deixando aldeões morrer, né? Abusto de salgueiro, cara. Isso aqui é importante. Profissão colhedor. Cara, aí... Aí tá ficando brincadeira esse aqui. Tá virando brincadeira. Tem uma outra construção. Tá morrendo muito rápido. Para de fato... Perfeito. Fumadouro não... Armazém não... Algumudidade não... Recursos... Casa do Flecheiro Vou fazer aqui que tem um espacinho Acho que mais pessoas vão ter arco e fleche Já vai morrer mais um Um dos colhedores morreu Não, não tem mais colhedor Não tem pessoas suficientes As pessoas estão morrendo mais rápido Agora sim As pessoas estão no geral morrendo mais rápido Do que eu estou conseguindo produzir elas Eu tenho que começar a ter É nessas construções que ela Que o objetivo delas Não é armazenar os alimentos E não deteriorar Eu tenho que produzir barris Vou fazer uma melhoria aqui Vou melhorar só essa estrada aqui da frente Do mercado E essa aqui Olha o jardizinho que eu mandei fazer Que legal Faz até uma folga lá atrás O desfoque Olha o sapateiro Eu tenho que produzir sapatos Vamos lá Tem mais gente ali Para acelerar esse processo Estou precisando muito dessa De madeira aqui Acho que eu preciso de menos gente agora Que de Por exemplo, um casal de picor Acho que não tem tanta gente que precisa Eu vou diminuir um pouco Bom, agora está vindo mais gente Estranhamente E sei lá Essas coisas estão funcionando melhor Estão pegando mais madeira Na outra vez Eu pegava pouquíssima madeira Vou dar uma parada aqui Porque acabou as árvores Para tirar de lenha também está meio absurda Vou até tirar essa pessoa que está cortando lenha Arrumaram aqui as ruas Já no nível 2 As ruas de pedra Isso aqui virou a veneira principal Vamos lá Tem uma coisa que a gente precisa fazer Que eu já falei antes Acabei esquecendo de fazer Outras coisas aqui Casa do Flecheiro já foi Loja de cestos Agora a gente já está até pegando O item lá que precisa Uma oficina onde usam salgueiro Para criar novas cestas Para os trabalhadores Cestas aumentam a eficiência Dos seus aviões É permitido que eles carreguem mais Eu estava me matando Para fazer essas cestas Na outra vez que eu joguei Porque não tinha essa árvore De salgueiro perto Deixa eu ver se tem um lugar Decente para colocar isso Acho que aqui é um bom lugar mesmo Mais aldeão nascendo Outro lugar aqui Que é também importante Que é Campo de compostagem No campo de compostagem Coletores noturnos Recolhem o lixo humano E de animais Que é convertido em adubo Adubo pode ser adicionado Aos campos de cultivo Para aumentar a fertilidade Olha aí Só que é um lugar Com um nível de atratividade Extremamente baixo É que o cara basicamente Está juntando merda Né Esse cremento humano Ele tem um trabalho de merda Será que aqui já está ferrada Para caramba Acho que eu vou deixar aqui não Perto do cemitério Perto de tudo que é Que é ruim Acho que por que não está Não está dando para colocar ali Só que eu vi Ah A ladeira Beleza Tem uma rua ali Não dá para colocar ali Se eu fizer assim Basicamente Ela vai ser o fim da rua Né Acho que eu vou deixar assim Só que vai ficar A rua principal Pau Aqui a gente meio que delimita Que é o fim da cidade Aí aqui depois dá para construir Uma barreira E tal Estocos de alimentos estão baixos Muita gente Nevasca iminente Que legal Os moradores estão reclamando De condições insalubres Construam um campo de compostagem Para ajudar a limpar o lixo É Construi a tempo Condições insalubres A pessoa também quer Né Ficar jogando lixo Na própria casa Mesmo Vai chegar uma Eu tinha tirado As pessoas Que estavam fazendo Fazendo casaco Acho que é bom voltar O que eu quero já fazer Vou fazer mais uma Torre de defesa E eu estou esquecendo Totalmente de fazer A fazenda Para ficar sem comida Aqui Eu esqueço Eu estou pensando Uma aqui no finalzinho Da cidade Ia ser show Que a gente define Como final da cidade Acho que aqui seria Ótimo Mais uma Aqui também Imagina que aqui Vai tomar Um muro Colocou Mais ou menos aqui Tá Aqui não Ou eu deixo a cidade Um pouquinho menor Fecho aqui E tal Aí eu vou lá E deixo aqui Na quina Pode ser também Acho que até Faz até mais sentido Só um pouquinho De grana E tal Mas Tá bom Pronto Geada Aí na geada Obviamente Ninguém trabalha Mas Com essa geada Aqui pessoal Vamos terminando Esse foi Fartest Frontier Jogo muito bom Como eu falei Às vezes eu falo Para vocês Eu pego jogos Para fazer news Que normalmente São jogos Construção Atacada Peraí Pô Bem quando os caras Estão lá dentro Aí a construção Estão sendo atacada Para um urso Mata esse bicho Sozinho não Mata o urso Mata o urso Mata um urso que eu gosto normalmente eu pego jogos eu pego muito jogo pra review, normalmente eu tô indo já falei isso pra você, eu vou em mais jogo indie, de empresas desconhecidas porque são essas empresas que precisam ter visibilidade não vou fazer review de um jogo AI não vou fazer review de um Final Fantasy 17 mil lá, que eu sei que o jogo já vai ser bom, entendeu? esse aqui não tem dúvidas, eu quero trazer jogos diferentes pra vocês e principalmente jogos de empresa indie, né? às vezes essa empresa que eu não tenho certeza que será uma empresa indie que produzir esse jogo, mas assim é um jogo que talvez não fique muito conhecido ou não seja tão conhecido, ou não foi muito divulgado sobre ele acabei encontrando ele por acaso na Steam e é um jogo bom pra caramba, quando eu vi ele eu falei, pô, tá barato e tal, vou comprar e vou continuar com ele aí tem vezes que eu pego alguns jogos pô, eu faço review mas o jogo não é muito bom aí eu não pego eu faço review o jogo não combina comigo aí eu não pego eu faço review de um demo e eu fico, né? aguardando ver o jogo porque o jogo parece muito bom é o que mais tá acontecendo, né? e esse jogo foi um jogo que eu peguei é um jogo que eu tô jogando em off que eu achei muito gostoso de jogar esse jogo eu recomendo, tá? mas ele ainda não tá lançado então quem tem que pegar ele tem que ter isso em mente, né? ele tá em acesso antecipado então ele pode não ter todas as funcionalidades ele pode ter bugs ele pode ter coisas comigo não ocorreu nenhum bug, tá? eu não lembro de ter visto nenhum bug pra mim o jogo ele tá até bem redondinho assim, eu acho que os desenvolvedores deste jogo em específico eles deram o jogo pronto tipo, todas as mecânicas prontas aí o que eles vão fazer é adicionar mais mecânicas, né? e purir as antigas acho que esse vai ser o a forma que eles vão vão tratar esse game, tá? e é um jogo muito bom eu espero que vocês é... tenham gostado se curtir o vídeo e não estão inscritos no canal se inscrevam curta a nossa... e não esqueça se inscrevam no canal, né? já falei e é isso aí até mais valeu e abraço